Uma propriedade rural completa, casa nova, galpões, lagoa, máquinas agrícolas para fazer todo tipo de serviço, piquetes organizados, vacas bem alimentadas, mais do que uma cultura para garantir a diversidade rural. À frente do serviço, um casal jovem e apaixonado pela roça, a Diana de 25 anos e o esposo Jonathan de 28. Eu acho que na agricultura é a única coisa que ninguém consegue entrar, ah, porque está bom o leite, eu vou entrar, porque eu quero um dinheiro. Não, eu digo que a vaca, a leiteira, só fica quem realmente ama, quem gosta. Porque não é fácil, é feriado, é domingo, que todo mundo está lá dormindo, tu tem que levantar, elas têm o teu horário, tu tem que ir. A opinião forte e a determinação vem de berço. Ambos são filhos de produtores rurais, a Diana vem de família de produtores de leite e desde pequena foi ensinada que prosperidade no campo vem só com muito trabalho. Na verdade minha mãe me ensinou, ela sempre tirando leite, ela começou a me, tipo, disser, vamos tirar leite comigo, final de semana, eu te dou um, tipo, meio que um salariozinho. E daí eu comecei a ajudar ela, aí eu e ele começamos namorada, aí a gente começou, tipo, um final de semana eu e ele fazia e um final de semana meu pai e minha mãe. Ele começou a gostar também, daí eu peguei umas novilhas, meu pai bezerrinhas, começamos a cuidar, a criar, e daí daqui a pouco viraram novilhas, daí viraram vacas. A gente começou, tinha dez na época, né? Aí dessas dez a gente foi perdendo algumas, que a gente não era muito de sorte, digamos que não conseguia criar e tal. Tipo, quando a gente começou a namorar, sempre já tinha o planejamento de continuar na agricultura, então já começamos a observar um terreno aqui, outro lá, mas nunca se enquadrava, ou era muito distante, ou fora da realidade de preço. Então a gente foi aguardando até que dê a oportunidade de comprar um próximo ao meu sogro, no caso, pai da Diana. Deu certo, a gente conseguiu, fez uma parte no crédito fundiário e a outra foi por nossa conta e estamos aí até hoje. E se eu contar que nada disso aqui existia, em 2018 este era um terreno de coivara de pinos. As árvores de reflorestamento tinham sido cortadas há muitos anos e a área estava abandonada. Não tinha nada, tu não via nada, nada, tu não dizia que tinha terra, era só mato. Hoje quem passa aqui diz que já não conhece, tanto que passa pela estrada e diz que não estava passando pelo mesmo local. Era capoeira, literalmente. Cheio de chimarrita, fumo bravo, que já estava quase uma torre de tão alto que era, era muito, muito feio. A gente, para ter ideia, para a gente conseguir achar os cepos de estocar, que era pinheiro, a gente cercou e colocou criação, para dar uma baixada no mato, para daí a gente conseguir pegar e alimpar com a PC. Não tinha energia, não tinha água, não tinha nada, nada, nada. A terra foi limpa e o casal fez duas safras, que deram a condição para iniciar a construir a casa. O pedreiro principal era o meu pai e ele, e eu era a servente dos dois. Aí a gente começou num ano, no ano de 2021, erguemos a casa até 2020, a gente ergueu a casa até a cobertura, deixamos ela coberta, parou mais um ano, fizemos mais uma safra. Aí no outro ano a gente conseguiu acabar, junto com a casa veio o primeiro galpão, onde veio a estufa e parte para deixar armazenados nossos equipamentos. É, eu disse para ele, olha, se eu te aturei até hoje, ele também, acho que ninguém mais separa. Durante esse período, a mãe da Dayana ficou doente e acabou falecendo depois por um câncer. O casal ficou responsável por cuidar das vacas lá, já que ainda faltava estrebaria na propriedade. Cá a gente tinha que levantar todo dia, de manhã, de madrugada, pegar a moto e ir lá tirar leite. A gente ficou dois anos, né? Dois anos nessa função. De tarde, mesma coisa, chuva, sol, a gente direto com a moto. E daí a gente foi cansando, cansando, porque a gente começou a ficar doente também, por estar no clima e tal. Aí a minha mãe não estava também mais... Tipo, era bom que eu ajudava eles com a parte do leite, mas a saúde não estava legal. Daí ela começou, vocês têm que fazer a estrevaria lá, né? Só que a gente teve um começo que a gente conseguiu deixar ela coberta, toda. Mas hoje, quem tem sabe, para terminar uma estrevaria, por mais que eu tinha as matrizes, que eu tinha a ordem, a restriador, não é muito barato, é muito caro. Aí a gente conseguiu, através da Cicobi, financiamento, onde a gente conseguiu terminar a estrevaria para trazer essa zaca para cá. Que foi em 2023, em outubro, que eu trouxe elas para cá. E o Jonathan, ele é um produtor que se enquadra no Pronaf, né? Que são as linhas dedicadas ao pequeno produtor rural, né? Que fatura ali até seus 500 mil por ano safra, por ano, né? E os galpões foram feitos nos 10 anos, né? E 6%, por exemplo, que a gente conseguiu atender ele. Neste período, vieram ainda mais investimentos, inclusive mais matrizes para ampliar o plantel. Então, o Jonathan achou ali as holandesas que ele queria comprar, né? De um vendedor, acho que era aqui em Rio do Oeste. E falou conosco, né? Se era possível, ele está financiando esses animais. A gente falou, não, a gente consegue, Jonathan. Só precisa trazer aqui quem é o vendedor, né? O número do brinco dela. E o resto a gente mexe aqui. Essa é o Pronaf Matrizes, como a gente conhece, né? Ela é 6% e são até 8 anos para pagar. O produtor consegue estar fazendo dessa forma aí. E essa evolução ao longo desses 6 anos, a gente pode perceber no número de animais. Já são 42 vacas, 16 estão em lactação. E se você pensa que os investimentos param por aí, que agora já está tudo certo, se engana. Também foram financiados os dois tratores, um mais antigo e o outro novinho em folha. Aqui, tipo, ele sai ganchar uma terra com um grande, ficou pequeno e eu tenho que conseguir me virar também. Se não, também não teria o porquê de dois, né? Graças a Deus eu aprendi, como se diz, me virar também e vai. Ele com o grande, o grande eu não tenho muito jeito não. Mas o pequeno eu me viro bem. Além de trabalhar com vacas de leite, o casal também planta 50 mil pés de fumo. Cria galinhas e porcos para consumo próprio e venda aos vizinhos. Tudo para reduzir custos e ter mais fontes de renda na propriedade. E está vindo mais um galpão financiado por aí, para guardar o trator. A gente já consegue ver as colunas na imagem de drone. E tem mais planos em vista. A questão de clima hoje não está muito favorável para a questão leiteira. Então, nosso inverno já começou bem chuvoso. Então, tirar a vaca hoje, levar no piquete. Por exemplo, o nosso terreno lhe dá 1.500 metros de comprimento. Então, as vacas têm que caminhar até o final. Os dias de chuva ou muito quente, isso é muito desgastante para elas. Então, a gente está pensando em fazer um semicomposte. Dias agradáveis e bons, elas vão para o piquete. E dias não tão bons, elas ficam presas e confinadas. Quando a gente acha que acabou agora, é só pagar, como se diz. Não, sempre tem que estar investindo e tem que ir. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não queria nem esse terreno. Eu não queria, porque estava sujo, estava cheio de mato. Ele via os lugares de tudo. Ah, aqui vai ser nossa casa, nosso rancho. Eu não consegui imaginar, porque estava muito feio. Era um terreno jogado. E hoje, tu olhar tudo que a gente tirou do papel, do sonho, ver pronto com o nosso suor, eu acho que é muito gratificante. Como a gente optou e a gente ama de verdade, eu acho que... Tem que continuar. E tenho vontade, se tiver filhos, incentivar eles também. Na minha época, era diferente dele também. No início, ali, quando a gente era pequeno, nossos pais não queriam que a gente ficasse na agricultura, não queriam que a gente estudasse e foi. A agricultura, eu sofria muito também na escola. A agricultura era, querendo ou não, quase um sem-teto para a maioria. E hoje não. Hoje eu vejo que a gente tem respeito, que a sociedade está vendo a gente diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.